Muito bem pessoal, estamos aqui para fazer o primeiro gameplay de Eurotroca Eu vou começar um perfil novo aqui e começar a gravar de vez em quando alguns gameplays Só para descontrair, visto que eu jogo, né? Então, que beleza Então eu tenho um G27, eu uso três monitores Então eu vou gravar, como vocês estão vendo aí, os meus braços aqui, maravilhosos Dirigindo e cambiando a parada E eu vou gravar também as três telas ali que eu vou colocar de comprido na parte de cima Para vocês verem Beleza? Então é isso Muito bem Mais algumas informações eu deixo na descrição do vídeo Se for necessário Muito bem Deixa eu ajustar aqui o GPS, deixar menorzinho Assim tá bom Eu estou começando um jogo novo Vou começar do zero E vamos dar fogo no caminhão aqui Ele acabou por aí, olha Maravilha Vamos lá Vamos fazer essa entrega Ó, mas esse volante aqui não tá corabolando comigo, hein? Vamos fazer essa entrega E aí Muito bem, voltei Aqui a configuração do G27 Estava meio Fizicada Meus frames estão bem abaixo Do normal Porque Gravando cai pra caramba Como eu estou gravando as três telas Então Acho que fica na média de uns 25 a 30 Fica no talo Vai Agora o truck diz pra você Quando você erra as marchas Ele faz um Tristeza, né? Perguntou-lhe se eu queria pular a parte do estacionário A melhor parte do estacionário Para os machos, né? Vamos lá Vamos dar uma ajeitada aqui Porque já foi meio Vamos, vamos, vamos Opa, opa Deu Vamos dar uma ajeitada aqui Vamos ver Isso aí Manda ver É demais Quero ver Nível 1 Olha a minha garagem Olha a minha garagem A garagem, velho Muito bem Vamos para a próxima Mercado de trabalho Trabalho rápido E vamos pegar um trabalho Pela metade do trajeto Vamos pegar um mais Vamos deixar por preço Aqui Eu quero que dê mais Men Não gosto do caminhão Men Ó, um Scania aqui Vou pegar o Scania Pegar trabalho Vambora Quero andar de Scania Então vamos ligar Saída tá do lado Ó, que ronco Esquisito Esse caminhão Ô, louco Aí, animal Tá vendo que eu tô saindo Vagabundo Eu olhei ainda O que adianta Tá certo E tá arrebentado É ou não é? Ficou lá Tá no prejuízo Que eu não vou pagar Carro de ninguém Afirma que pague Ihuuu Vou pô, deixa eu desligar O limitador de velocidade Porque eu não gosto De andar só a 90 por hora O negócio é É andar no talo Do caminhão Estou sim Ahn Eu gosto de usar a rotação Da câmera Baseado no No volante Se bem que acho que pra vocês Não vai ficar bom Então Pra quem tá assistindo Não fica bom Parece que tá Balançando demais Não que alguém Vai ficar assistindo Não é? Vamo lá Ô, louco Isso Eu fiquei mexendo Vamo voltar Antes que venha Alguém Voltar Antes que venha Alguém Que tongo bateu na traseira do outro Ahn Ahn Fica na mão Estou entrando Estou entrando Vamo Tá louco Que na vaia Da boca é na vaia Vamo 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 Olha lá Que tongo Bateu na traseira Do outro Aí, burro! Toma! Fica batendo aí, animal. Você vê que não é só eu que sou tongos, computadorzinho também. Os boot! Ah, não. Vocês têm três segundos pra sair daí, senão eu vou enfiar. Não. Pra cá vai ficar entrando gente. Ó, chegou uma mensagem pra mim. Vamos, camada! Vocês estão passeando. Tchau! Sai na frente, tô passando. Sai fora, miserável. Vai bater, o problema é teu. Ihuuu! Os caras vão ficar lá até não sei quando. Você não sabe que tem que ser agressivo no trânsito hoje em dia? É... A caixa enroscando faz mais barulho que o motor. Vamos, caminhãozinho! Ó, essas cânia aqui por aí não anda nada. Essas cânia... Ah, pelo amor de Deus, esse alcance do espelho aqui tá... É um lixo? Esse filtro aqui não adianta porcarim, né? Qualidade do retrovisor. Alto. Resolução do espelho. Alto. Alto também. Alcance do retrovisor. Ultra. Não. Vê. Eu gosto de enxergar longe pra trás, não gosto de só. Distância visibilidade das luzes. Fique alto também, não quero saber. Nem que baixe frame, não quero saber. Tamanho e textura da sombra. Tá bom, baixo. Qualidade, não sei o quê. Detalhes da vegetação, eu quero alto também. Densidade da vegetação, alto. Ah, não. Aqui, animal. Qualidade da sombra, fique mais ou menos. Tamanho e textura da sombra, blá 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 blá. Aí, tá bom. Se baixar os frames, o problema é de vocês. Hehehehe. Aplicar, né? Não tem que sair. Aplicar. Sim. Pronto. Vamo embora. Ficou travando tudo, ó. Nessa. Travando tudo. Pelo menos agora dá pra enxergar os espelhos. Vamo mudar de faixa aqui. Muito bem. Vamo, caminhão. 75 por hora, só. Cê é fraco, hein. Fala cê. Vamo, caminhão. 75 por hora, só. E aí? Vamo mudar de faixa. Vamo ligar o pisca pra mudar de faixa. Vamo deixar a meia-luz ligada. Porque o caminhão tem que andar com a luz ansia. Ó, sem as mãos. Vamo olhar pros lados um pouco. Eu não gosto de olhar pros lados no mouse. Eu já configurei aqui pra mim ficar olhando pros lados assim, ó. É, ó. Consegue dirigir ali e ficar olhando pro lado. Meu Deus, que lixo esse caminhão que não anda. Vamo. Parece que tá com... Tá amarrado. 9 toneladas só disso aqui a carga. Pelo amor de Deus. Que lixo. Colocaram motor de fusca nessa porcaria. Caminhão com motor de fusca. Tá aí a turma que gosta de fusca. É, falar mal de fusca. É, tomar banho. Falo mal do que eu quiser. Não tenho fusca. Hehehe. Olha só, meu. Um carrinho daquele, tá. Será que se eu colocar mais marchilhanta? Que ronco mais tosco desse caminhão. Meu Deus do céu. Não faz barulho. Não faz barulho. O bom, divertido de andar de caminhão é escutar o barulho do motor. Os caras me dão de caminhão. Não faz barulho. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Lixo da caminhão. Ô Ju. Me deram um lixo de um caminhão pra trabalhar aqui. Pelo amor de Deus. Andar com um lixo desse. Pelo amor de Deus. Andar com um lixo desse. Pelo amor de Deus. Andar com um caminhão lixo desse. Opa. Agora na descida embalou. Vamo, vamo, vamo caminhãozinho. Vamo. Tá em dois mil o giro. Vamo, vamo, vamo. Segurar com as duas mãos pra ver se ele anda mais. Vamo, vamo. 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 Vamo lá. Vou podar. Vou podar. Tô chegando. Nossa, vai apagar. Vamo. Opa. Vencei uma subida. Agora é só embalar. Vai lá. Vai. E dez. Vai. Vamo. Não vou conseguir colocar a décima primeira nesse trem. Vamo, rapaz. Vai, 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 vai. Pensamento positivo. Ele vai. Vai, 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 vai. Uhu. Vamo. Vai, 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 vai. Nossa, que sombra estranha. Vamo. Vamo. Vamo, miserave. Vou. Vai. Tá quase chegando em 2.500. Vou trocar antes, senão o motor vai morrer. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Vamos. Vamo. 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 Os caras querem que eu trabalhe desse jeito Vem pra faixa de cabum no carro Trancando Opa Pegou a descida de novo, vai 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 Uh, vou pôndar Ah, acabou com ele O cara nem respondeu Minha puta Vagabundo Depois diz que é irmão ainda Irmão da estrada Não é agora Para Tá andando sem carreto Vagabundo Vai 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 vai, ué Não aguenta porque que veio Ah, agora foi né Olha lá todo mundo me passando Isso não é justo Eita Décima primeira Agora sim 116 Ah, tá bom até Tô reclamando de barriga cheia Minha bicicleta não pega isso Ó, comendo faixa Aqui vamos ir reto Vamos reto pra frente Vambora Vambora Vai 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 123 já, olá Quem que tava falando mal do caminhão? Eu não falei mal de nada Vamos trocar de faixa aqui pra cortar a curva Vai 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 Ah, esse não tem família pra sustentar, pra dar dano tão devagar. Não tem família, miserável. Opa, agora tem que diminuir. Eita, vai chegar a saltar os botão. Vai virar, vai virar, vai virar. Não virou. Adrenalina, adrenalina, casa curva. Opa, estamos chegando já. Estou chegando na Coab pra curtir minha galera. E aqui é assim, o negócio já vai entrando sem... Parece a velocidade máxima, você não pode baixar de 20 por hora. Ah, o caminhãozinho, vai. Vai que você consegue. Será que eu estou com o freio de mão puxado? Não. Já vamos dobrar aqui. Vai lá, vai, vai, vai. Se virar, nós chamamos o guincho. Ah, vira nada. 20 frames mais ou menos rodando. Não tem problema. Vamos, sinal abriu já, rapaz. Ó, sem passar por cima do meio, filho. Um pouquinho só passou. Vamos entrar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uou! Uou! Uou, muito louco esse negócio. Uou, muito louco esse negócio. Eu vou destruir o cara do meu canal. Eu vou destruir, meus companheiros, de estrada, venham fazendo uma coisa delas. Né? Vai que tem algum parente, vendo? Vou deixar a carreta torta. Ely! Acabou com a rei, oi? Se eu parar de ganhar dinheiro com um desenho, eu vou virar caminhoneiro. Olha lá, ganhei um nível já Aqui que eu vou Vou pôr ADR, pra poder levar fogo Explosivos Olha, eu posso carregar explosivo Deixa eu aplicar Muito bem Então é isso aí pessoal, um abraço, sucesso Boa sorte Quem sabe um outro dia saiba mais um vídeo desse Quem sabe não, né Porque o negócio é, o bagulho é louco Agora eu sou caminhoneiro Né Ou não, então, quem sabe Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like Se você não gostou, deixa um dislike Xingue, fique brabo Se estresse mesmo, se você não gostou do vídeo Pode ficar nervoso à vontade Se você gostou do vídeo Fique feliz, né Conte pros teus amigos, que tem mais um tongo Fazendo gameplay Né, porque já tem pouco no Youtube, né Vamos encher Esse Youtube só de gameplay Então é isso, um abraço Sucesso, boa sorte Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau